Este é o povo Senhor, como o povo de Israel, que no meio das nações, seguiu a vossa palavra. Vinde, vinde, não tardai, Senhor Jesus, mostrai-nos a vossa glória, graçai-nos a vossa luz. Esperando-vos, Senhor, não tardai sem vir salvar-nos, como o sol que nos libera das trevas de todo o mar. Vinde, vinde, não tardai, Senhor Jesus, mostrai-nos a vossa glória, graçai-nos a vossa luz. Esperando-vos, Senhor, escutai-nos sem demor, e acertai nas nossas almas o fogo da vossa graça. Vinde, vinde, não tardai, Senhor Jesus, mostrai-nos a vossa glória, graçai-nos a vossa luz. Esperando-vos, Senhor, abençai-nos a vossa luz, e alertai a todo mundo o reino da vossa luz. Vinde, vinde, não tardai, Senhor Jesus, abençai-nos a vossa luz. Vinde, vinde, não tardai, Senhor Jesus. Obrigado.